Boa tarde a todos. Essa aqui é a Begonia rupium, que está presumivelmente extinta para o estado de Santa Catarina. Por desespero do pessoal que quer construir aqui na Alpa da Costa Brava, de forma irregular, suprimindo restinga, suprimindo vegetação nativa, ameaçada de extinção, espécies que ainda nem foram estudadas. Vou mostrar aqui o aspecto vegetativo. Olha só que fantástico. E esse aqui é o ambiente onde ela está inserida. Na beira da estrada. Então fica aí para vocês a Begonia rupium do estado de Santa Catarina. Valeu, gente!